Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me tranquilizam. Salmo 23, verso 4 Como ovelhas de Cristo, caminhamos por estradas perigosas, subimos ladeiras íngremes e descemos a vales profundos. Como ovelhas, somos frágeis e indefesos. Não sabemos cuidar de nós mesmos. Não temos forças para enfrentar os perigos dessa jornada. Muitos são os inimigos que nos espreitam pelo caminho. Muitas são as ameaças que nos cercam. Nossa segurança não está estribada em quem somos, nem nas habilidades que possuímos. Nossa segurança está na presença do pastor conosco. Quando o pastor está perto, a ovelha está segura. Quando a ovelha tenta se desviar, o pastor a coloca de volta no caminho com seu bordão. Quando a ovelha cai num abismo, o pastor a resgata com seu cajado. Quando a ovelha fica exausta e sem forças, o pastor a carrega no colo. Jesus é o nosso pastor. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mesmo nas noites mais escuras, mesmo nas horas mais amargas, mesmo nas aflições mais avassaladoras, Jesus está presente. É ele quem enxuga as nossas lágrimas. É ele quem nos consola em nossa angústia. É ele quem fortalece nossas mãos descaídas e apruma nossos joelhos trôpegos. É Jesus quem nos toma pela mão, nos guia com seu conselho eterno e depois nos recebe na glória.